Olá pessoas, aqui é o Anderson, seja bem-vindo a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje nós vamos abordar mais um tópico acerca do motor de partida. Na verdade nós vamos continuar o vídeo anterior, a gente falou no vídeo anterior, a gente deu uma breve introdução, falamos dos componentes do motor de partida, da sua função e hoje nós vamos falar sobre algumas variações de motores de partida, certo? E aí até esse comentário acerca do artigo vai ser um pouco explicativo com relação ao vídeo anterior que a gente falou de componentes e muitos daqueles componentes são utilizados em tipos de motores de partida diferentes. Então hoje a gente vai pontuar as três variações de motores de partida, certo? E a gente vai falar do funcionamento e por fim a gente vai pontuar a manutenção desse motorzinho simples, né? Que não tem lá muita manutenção, né? Ele é bem robusto, bem simples e a manutenção dele é bem rápida, né? Então, antes de começar, vamos fazer aquele procedimento padrão, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal, né? Na verdade se inscreve e depois ativa o sininho, né? Aí você curte o vídeo pra que o YouTube fique sempre recomendando, né? E assim a gente vai desvendando aí, né? O mundo do automóvel, mas a parte técnica, né? Pelo menos por enquanto vamos focar na parte técnica, né? Então vamos lá pra seção do artigo que nós queremos, né? Já abordamos quase tudo. A gente parou bem aqui, certo? Tipos de motores de partida, certo? Existem três tipos, um motor de partida com fuso de avanço e engrenamento por inércia, um motor de partida com fuso de avanço e alavanca de comando e por fim o motor de partida com avanço do pião por induzido deslizante, certo? E a gente vai pontuar rapidamente aqui as características deles, né? São variações aí que nem todas ainda são utilizadas, né? Acho que só uma dessas duas ainda é largamente utilizada, né? Mas se perderam no tempo devido aos novos mecanismos que surgiram para o acionamento. E aí a gente começa pelo motor de partida com fuso de avanço e engrenamento por inércia, certo? E eu vou me retirar aqui do vídeo rapidamente, rapidamente, tá bom? Pra gente poder ver a foto desse motor de partida, né? Então, ele é o mais simples que tem, certo? No caso, a sua simplicidade vem do mecanismo de engrenamento, né? Ou seja, ali de engrenamento, pião e cremalheira, certo? Aí na ponta do eixo do induzido, né? Como você pode ver na foto, está o fuso, né? O fuso você consegue ver, assim, com uma certa dificuldade, mas nas duas fotos, nas duas imagens abaixo, né? Onde eu tenho focado só o pião, a gente consegue ver o fuso, que é o Bendix Thread, né? Em inglês, né? É o que tá aí, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho esse fuso e sobre o fuso vai se deslocar o pinhão de engrenamento, certo? Que tá ali em Pinion Assembly, certo? Então, quando eu vou energizar o motor de partida, ou seja, eu giro a chavinha ali do carro, né? Ele vai começar, o motor de partida vai começar a girar, certo? E o pinhão, ele vai girar livre, sem engrenamento, certo? E o que é que acontece? Como ele vai ter uma inércia inicial, ele vai resistir um pouco ao giro, né? E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver uma diferença de velocidade entre o pinhão e o eixo do induzido. Isso vai fazer o quê? Com que o pinhão se desloque pelo fuso em direção à extremidade do eixo do induzido, certo? Finalmente, quando o pinhão engrena com a cremalheira, aí sim, o motor de partida é acionado. Mas como é que isso acontece propriamente, né? A inércia do próprio pinhão, né? Ele tende a ser um pouco mais pesado que os pinhões convencionais, né? Previne que ele se mova, né? Ela vai resistir um pouco ao movimento, certo? Imediatamente, junto com o eixo do induzido, certo? Então, ele vai deslizar pelo fuso. Pelo próprio formato do fuso, né? Pelo próprio mecanismo, né? Que é esse tipo de engrenamento, como o fuso vai ter uma velocidade maior, ele vai acabar trazendo o pinhão para frente, né? E vai chegar num ponto em que o pinhão vai chegar no esbarro do fuso. E aí ele vai girar com solidário ao eixo do induzido. Nesse ponto, o pinhão já vai ter engrenado no motor, na cremalheira do volante. E aí vai transferir o torque, né? Para o motor de combustão, né? E assim é o funcionamento bem básico do fuso de avanço e engrenamento por inércia, né? No caso, esse tipo aí de motor de partida. E aí a gente vai para o motor de partida, qual é o próximo? Motor de partida com fuso de avanço e alavanca de comando. Nesse aqui é uma pequena variação do que a gente viu anteriormente, né? E eu já posso aparecer, porque eu não vou atrapalhar tanto a foto. Esse aqui é um dos mais utilizados, né? Tem muito, seja em veículos de linha leve, média ou pesada, certo? Seja em veículos de uso restrito de serviço, por exemplo, como tratores, pequenos caminhonetes, né? Até mesmo caminhões, né? Ou seja, ele é um sistema bem robusto, certo? Ou seja, ele é a versão anterior, né? De motor de partida, né? Só que agora eu tenho uma alavancazinha de comando, certo? E ela tem um formatozinho de forquilha, certo? Que encaixa no pinhão de engrenamento. Essa alavanca aparece no desenho aí e ela está destacada pela seta shift lever, certo? O que quer dizer shift lever? É como se fosse alavanca de acionamento, né? Shift é como se fosse uma troca, né? Mais ou menos isso. É por isso que chama-se a alavanca de campo de gear shift, né? Como se fosse troca de marcha, né? No caso aqui, ela é uma alavancazinha de comando, né? Por quê? Porque ela só vai empurrar o fuso, o pinhão pra frente, né? Então, como é que é mais ou menos aí? Ela vai se encaixar no pinhão de engrenamento e move este em direção à cremalheira, ou seja, ela vai empurrar o pinhão pra frente, certo? É um tipo de motor de partida mais utilizado, certo? E eu vou falar da parte de funcionamento dele, eu vou falar, quer dizer, no tópico de funcionamento eu vou falar dele, porque ele é o mais utilizado. Então, é o que mais se encontra em oficina quando tem reparo de motor de partida, né? De resto, ele funciona... De resto, ele funciona da mesma forma como o motor anterior, isso não tem muitas diferenças, né? Só nessa partezinha do engrenamento. Ele tem um fuso também? Tem um fuso também, só que aqui eu vou ter o auxílio da forquilha, né? Então, o fuso, ele vai lhe dar um pouco, ele vai ajudar mais no quesito do engrenamento em si, e não necessariamente no deslocamento, certo? Então, vamos lá. Motor de partida com avanço do pinhão por induzido deslizante, que é esse modelo aqui, né? E esse aqui já é um pouco menos comum, né? E aqui, a maior característica dele é o acionamento do pinhão em dois estágios. Primeiro estágio é o quê? Quando você aciona a chave, você girou a chave, certo? Então, quando a gente gira a chave ali no motor, ou no comutador ali do lado do volante, o nome daquela peça é comutador, certo? Onde coloca a chave, comutador, né? Então, ao girar, a gente vai estar meio que acionando o solenoide, né? Do motor de partida, certo? E aí, o que acontece? O induzido do solenoide, ele vai acionar a alavanca de comando. Como é que isso ocorre? Porque o induzido do solenoide, ele vai se deslocar. Então, ele vai puxar a alavanca de comando, certo? Como a alavanca de comando, ela é fixada numa posição qual? Na qual? Quando o solenoide puxa a alavanca, né? A outra extremidade da alavanca vai empurrar o pinhão, né? Então, ele vai empurrar o pinhão contra a cremalheira, certo? Ao mesmo tempo que o induzido do motor de partida, ele vai começar a girar. O problema é que... O problema não, né? É que nesse caso, a diferença para os outros é que nesse caso, ele já não vai girar com o torque máximo ou com força total, não. Ele vai girar bem devagar, certo? Para quê? Para que quando o pinhão estiver chegando na cremalheira, ele vai dar uma giradinha suficiente para engatar de primeira. Isso tudo de uma forma suave, certo? Por quê? Porque o induzido do solenoide aciona apenas a bobina de circuito em série do motor de partida. E isso faz com que ele gire o suficiente para o dente do pinhão encontrar o vão da cremalheira, certo? O induzido do solenoide, depois desse torque, dessa parte, né? Finalmente conecta o segundo estágio, né? E aí o motor de partida recebe, então, a corrente nominal de acionamento. E aí ele vai prover o torque nominal, né? Ou seja, o torque máximo, né? E aí o motor de combustão interno vai pegar, vai pegar no tranco, né? Vai funcionar e o solenoide vai ser desenergizado, certo? Até porque a gente dá na chave e depois solta, né? Aí a força de, a força de, a força da mola de retorno do induzido do solenoide vai empurrar a alavanca de comando dessa vez, vai empurrar a alavanca de comando e aí o movimento da alavanca, ela vai inverter, né? Quando empurrar a alavanca, a parte de baixo da alavanca vai voltar e vai trazer o piano de engrenamento pra dentro do motor de partida. Ou seja, esse tipo de motor de partida, a grande vantagem dele é essa sacada de eu ter o quê? Um funcionamento mais suave, né? Eu posso ter, como na foto, um acionamentozinho por engrenagens também, posso, por quê? Porque é mais interessante pra torques de motores de combustão mais pesados, motores diesel, motores grandes, né? Então, talvez seja interessante o engrenamento pra quê? Pra ter uma redução, né? Quanto maior a redução, maior o torque de acionamento do motor de partida. Dessa forma, o motor vai superar mais facilmente a inércia interna, no caso, o motor a combustão, né? Ele vai superar mais facilmente a inércia interna, né? Então, esse aí da foto é mais indicado pra motores pesados, né? E aí a gente vem pro tópico de funcionamento, e aqui eu faço questão que a gente veja essa imagem, porque não ficou boa eu colocar essa imagem no vídeo, né? Ela não é uma imagem com fundo branco, ela é uma imagem com fundo meio transparente, então ficou um pouco estranho, né? Mas aqui eu posso dar um zoom e a gente vai conseguir ver a imagem direitinho. Pronto, certo? Aqui, isso aqui é um esquema teórico do funcionamento do motor de partida, certo? O funcionamento do motor de partida é baseado em conceitos do eletromagnetismo, qual? Eu deixo bem explícito aqui, sempre que um condutor elétrico está exposto a um campo magnético e este for percorrido por uma corrente elétrica, sobre o condutor atuará uma força eletromagnética, certo? Essa força será mais intensa, quanto mais intensa o campo magnético e a corrente elétrica. Além disso, a direção da força é perpendicular à direção do condutor e do campo magnético. Uma forma de entender a intensidade é utilizando a regra da mão direita, e eu vou já mostrar a fotinha da regra da mão direita, certo? Vamos esquecer um pouquinho a regra da mão direita agora. Vamos aqui, ó. A força eletromagnética pode ser calculada pela fórmula FBIL seno de teta. Seno de teta é o seno do ângulo, certo? Entre a corrente elétrica que percorre o condutor e o condutor e o campo magnético no qual ele está submetido. Então aqui é assim. É esse ângulo aqui, ó. Eu tenho o I e eu tenho o B, que é o campo magnético. O I é a corrente elétrica. O ângulo é o ângulo entre I e B. No caso aqui, você vê, é 90 graus. Vamos esperar o avião passar. Passar o avião. Então, o ângulo aqui é 90 graus. Então esse seno vai ser 1. Então a minha força vai ser essa fórmula aqui, ó. FILB, certo? A força nominal, força máxima, certo? Então, a força vai ser, como eu disse, a força nominal, certo? E o que é que é o L? Porque o B, eu já sei que é um campo. O I é a corrente elétrica, certo? E o que é que é o L? O L, ele é o comprimento, certo? Do condutor. Comprimento ativo, que é o quê? É a distância, né? Essa distância que você vê... Como é que eu posso explicar? Porque eu não consigo agir. Ah, não. Dá para agir na imagem. Dá para ver pelo meu mouse. O meu mouse está aqui em cima da seta da corrente elétrica. O L é a distância dessa parte aqui da linha do condutor até esse outro lado. Ou seja, é o comprimento do condutor. Ah, mas no motor de partida, como seria? Na verdade, no motor de partida, isso aqui é exatamente, quase que exatamente dessa forma, certo? Só que eu tenho o quê? Isso aqui, que faz gerar o campo magnético, ou seja, esses dois ímãs, eu tenho o polo sul e o polo norte, é dado pelas massas polares. E essa linha aqui do condutor é basicamente um... É como se eu tivesse uma linha só, um fiozinho só do induzido, né? Então, no caso do induzido, eu tenho vários fios, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Isso aqui representa o induzido, isso aqui representa as massas polares, certo? Então, isso nos leva a crer, isso nos faz compreender o quê? Vamos voltar aqui para uma daquelas imagens lá dos motores de partida, que a gente viu. Isso nos leva a crer que o induzido, ele tem esse tamanho justamente para o quê? Para eu aumentar a minha componente L da fórmula, né? Para aumentar a minha componente L, certo? Porque como é que eu vou aumentar a força do motor de partida? Ou eu aumento o campo elétrico, ou seja, eu boto massas polares com propriedades magnéticas muito fortes, né? Ou eu aumento a corrente elétrica fornecida, ou eu aumento o comprimento ativo do induzido, né? Que é basicamente o seu diâmetro, né? Então, que na verdade não é o diâmetro, é o comprimento mesmo do induzido, né? O comprimento. Então, o que é que acontece? Por isso que o induzido, ele é grande. Ele é essa peça grande aqui, ó. Por isso que ele tem esse tamanho, né? Ele precisa ter esse diâmetro, né? E essa largura, certo? E aqui a gente até vê, voltando aqui para o artigo, né? O L vai ser basicamente essa largura aqui. A largura do condutor, né? Do fiozinho condutor. Entre os fios condutores, né? Que a gente chama de comprimento ativo, né? No caso do induzido, vai ser o seu diâmetro, né? Se fosse uma bobina, seria... Se fosse uma bobina aqui, seria o comprimento da bobina. Mas no caso do induzido, é o diâmetro, né? Então, é isso. Vamos lá. Vamos seguir. Então, aí eu parei na fórmula da regra da mão direita, né? Então, vamos botar aqui a regra da mão direita. Mãozinho direito. Bode a mão direito. Tá aí. Então, uma forma de entender a intensidade, o sentido da força eletromagnética, é a regra da mão direita. Então, você abre a sua mão direita, certo? E aí eu tenho o quê? O polegar, ele vai estar sempre apontando no sentido da corrente elétrica, certo? Isso não quer dizer que toda corrente elétrica flui dessa forma. Vai depender das características do dispositivo. Mas nesse caso, é só o didático, o representativo. Então, o meu polegar é a corrente, certo? Os meus outros dedos são o campo. E a força produzida é o quê? É para onde a palma da mão está apontando, certo? Então, a força vai ser perpendicular para cima, certo? Dada pela fórmula que eu já mencionei, certo? Trazendo, então, essa teoria do motor de partida, temos que o campo magnético gerado pelo motor de partida, ele é proveniente das bobinas do induzido e das bobinas de campo, que a gente chama de massas polares, sapatas polares. E o condutor no qual a corrente elétrica é percorrida é o próprio induzido. Mais precisamente, os seus canaletes, e a gente falou isso na parte de componentes. Então, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card também. Ou aqui no... O card é em cima, na descrição, aí embaixo. Então, o campo magnético envolve todo o induzido. Sabendo que os canaletes estão ligados aos coletores, Basta energizar o canalete, que está no ponto de fluxo do maior fluxo do campo magnético, certo? E aí a gente vai lembrar da fórmula de novo. Porque qual é o ponto de maior fluxo do campo magnético, certo? Se a gente vir para cá de novo, para ver a teoriazinha, certo? Você vê que o fluxo do campo magnético aqui, a setinha B, né? Se você ver aqui, está aqui a setinha B, ela está no sentido norte-sul. Perceba, quando o fio do condutor está fazendo a volta, aqui onde está o meu mouse, o que é que acontece? Ele está paralelo, então não tem força nenhuma, né? Aqui não vai gerar força nenhuma. Aqui vai gerar, porque está a 90 graus, né? E aí a força aqui vai ser para baixo, rega da mão direita, ó. Vai ficar assim, né? Vai ficar aqui o campo para lá, a corrente está aqui, né? E aí vai ficar, a força vai ficar assim. Então ela vai agir para baixo, certo? Então o que acontece? O fluxo vai ser maior nos pontos onde eu tenho 90 graus. Por isso que, né? Aí a gente volta aqui para a fotinha do motor de partida, né? Então o fluxo vai ser maior nos pontos onde é 90 graus. Ou seja, onde o seno é igual a 1. E é por esse motivo que as escovinhas do motor de partida, volte lá na parte de componentes, né? São estrategicamente posicionadas a 90 graus sobre o coletor, como a gente pode ver aqui, né? É brushes, nessa foto, são os brushes, certo? Que são as escovinhas, certo? E elas estão sobre o coletor para fazer uma corrente elétrica. Perceba que elas estão sempre a 90 graus, certo? Ou seja, à medida que o indutor vai girando, ele só vai energizar a parte que está a 90 graus, porque as escovas estão expostas a 90 graus uma da outra, né? E aí, a corrente produzida, a força magnética produzida vai ser sempre máxima. Por isso que o motor de partida, ele consegue desenvolver o torque muito alto logo nas suas primeiras rotações. Ou seja, em 0 RPM, ele já pode ser capaz de produzir torque máximo, devido à corrente elétrica que está ali. Basta, no caso, enviar a corrente elétrica para as escovas, de forma a fazer ele girar, né? E aí, a gente vai ter o torque necessário para gerar o motor de combustão. E é assim que o motor de partida funciona. Não tem muito segredo, né? Teoricamente falando, é dessa forma. E aí, agora a gente vai falar pontual o funcionamento desse motor de partida aí que você está vendo na foto, certo? Então, vamos lá. A gente já sabe mais ou menos a teoriazinha. Agora, como é que é esquematicamente? Ou seja, o passo a passo. Primeiro, você colocou a chave no comutador de ignição, girou, certo? O que é que acontece quando você gira? Você vai chegar até um ponto que você vai ter um... Você chega até a linha 15, que é aquela linha antes de você girar para dar partida. Quando você girar para dar partida, só vai parar de girar o motor de partida quando você soltar. A maioria dos carros é assim. Atualmente, você tem um relézinho que temporiza essa tensão para evitar acidentes. Certo? E se você perceber, a chave, ela tem uma molinha que faz a chave voltar para a posição 15. Certo? Então, o que acontece? Você girou para dar partida. O que vai acontecer? Se você for até a linha 50, que é a linha do motor de partida, mais comum em sistemas elétricos automobilísticos. É quase um padrão. Algumas marcas usam diferente. Certo? Então, essa linha vai energizar o solenoide de partida do motor, que é esse componente que você vê no topo da foto. Certo? Com o battery terminal, o contact disc e o winding. Certo? E eu tenho o plunger, que é a parte do solenoide que vai se conectar com a alavanca de comando. Certo? Então, ele vai energizar o solenoide. Aí, o que acontece? Certo? O solenoide vai puxar imediatamente a haste de acionamento para dentro. Como a haste está fixada de uma forma, certo? Que ela vira uma alavanca, a outra extremidade da haste vai empurrar o pião para frente. Certo? O pião vai girar porque na instalação do pião, no eixo do induzido, está usinado um fuso. Aí, quando a haste empurra o pião, ele vai seguir o fuso e vai dar a giradinha. É essa giradinha que permite o encaixe junto à cremaleira. E aí, existem duas possibilidades. Ele pode engrenar ou ele pode esbarrar. Certo? Geralmente, o engrenamento ocorre. Certo? O dente encontra o vão. Certo? O pião gira. Certo? Depois que o solenoide ativa a fase de giro do induzido. E o motor de partida funciona. O motor funciona. Depois, o solenoide é desenergizado. O pião recua. E terminou o trabalho do motor de partida. Certo? Mas, e aí, o que ocorre quando esbarra um dente no outro? Né? O que acontece? Certo? O corpo metálico do solenoide, né? Quando é atraído, ele vai vencer a mola de engrenamento do pião. Que é essa molinha que você vê logo à frente do shift lever. Onde ela encaixa no pião. Certo? Então, ele vai vencer essa molinha do pião. E vai fechar o contato, né? Que a gente tem lá atrás no solenoide. Ali, onde a seta aponta para contact disk. Certo? Aí, o que é que acontece? O motor de partida, ele vai começar a girar um pouco mais cedo. Certo? E aí, essa girada vai permitir que os dentes se encontrem. Não. Vai permitir que o dente encontre o vão. Né? Porque ele deu uma esbarrada. Nessa que ele dá a esbarrada, o pião para. Mas o shift lever está empurrando, né? Aí, o que é que acontece? O solenoide, é como se o solenoide estivesse vencendo a... Está vencendo a força da mola. Ele vai ativar o disco de contato, né? Que já vai ativar logo de um cara o motor de partida. E isso faz com que o induzido dê aquela giradinha suficiente para haver o engrenamento. E aí, o motor de partida gira, o motor de combustão interna funciona. Depois, o solenoide desenergiza, o pião retorna. E acabou o funcionamento do motor de partida. Ele pode descansar feliz, né? Então, é basicamente isso que funciona. Esse é o tipo mais comum de motor de partida que existe, né? Fácil de desmontar, motor simples, né? Dá pouco problema, certo? A gente vai já falar de manutenção, certo? Então, é por isso que eu escolhi falar do funcionamento dele, né? Porque ele é o mais comum e é provavelmente o que você vai pegar na sua oficina, né? E aí, a gente vem com a parte de manutenção, né? Vamos ver se tem mais forte motor de partida, né? Sempre bom ver... Aí, motorzão de partida parrudo. Mais um exemplo de motor de partida, né? Do que a gente viu aqui, né? Com fuso de avanço e alavanca de comando, né? Você vê aí o field winding, que são as sapatas polares, né? A gente vê aqui os brushes, são as escovinhas, né? A molazinha de retorno, né? Nesse caso aqui, eu não tenho a mola no pião. Diferente daquele que a gente viu na foto anterior, né? Eu tenho a mola aqui no solenoide, né? Que já é outra estratégiazinha. Mas no final das contas, né? O objetivo é o mesmo. Se esbarrar, vai pressionar essa... Vai vencer a força dessa mola aqui, né? E aí vai ativar o induzido um pouquinho antes pra ele dar aquela giradinha esperta e fazer com que os dentes se encontrem, né? Então, vamos agora pra parte de manutenção, né? E a parte de manutenção fica sempre no final do artigo porque, geralmente, a manutenção do motor de partida ela não é tão, como é que eu posso dizer, dispendiosa, tão criteriosa, né? É uma manutenção corriqueira. O motor de partida, ele é muito robusto, né? Ele é um dos componentes mais robustos do motor de combustão interna, né? A gente já falou aqui o quanto ele consome de energia não é à toa, né? Ele é pesado, né? E isso denota a sua robustez porque robustez geralmente é atribuída a componentes densos, né? Ou seja, de grande densidade e logo não serão componentes de grande peso, né? Então, o motor de partida é um deles. Então, ele não costuma dar muito problema. Pra que ele não dê problema as únicas peças de manutenção são as escovinhas, né? Que geralmente são vendidas às quatro, né? Um grupinho de quatro escovas, né? Por que elas dão problema? Porque elas estão em constante contato lá atrás com o coletor do induzido, né? E esse contato gera um pequeno atrito que vai consumindo as escovas, né? Eu posso ter problemas também com o induzido? Pode, você pode ter o induzido em curto. E isso é verificado com o multímetro com o chamado teste de continuidade. Você coloca a ponta de um dos terminais do multímetro no induzido e a outra no massa do motor de partida, que geralmente é a carcaça, né? E aí, geralmente, se der continuidade é porque tá tudo curto, né? Quando acontece isso, geralmente o motor de partida ele já tá... ele já terminou sua vida útil, né? Porque esse aí é um problema difícil de reparar. Existem reparos, mas eles são muito específicos e são difíceis de fazer. Então, no fundo, nem justifica é melhor comprar um novo. Mas a maioria dos problemas atribuídos a motores de partida são escovas, né? Ou seja, não tem nada de complicado nas manutenções dos motores de partida. E aí a gente vem pras referências, né? Como sempre, a gente deixa as referências no final. Série Metódica Ocupacional do Senai excelente livro, quer dizer, excelente conjuntinho de apostilas. Tá um pouco datado, mas muito didático e tem boas fotos. Bons desenhos, quer dizer, né? E aí, Manual de Tecnologia Automotiva da Bosch, 20ª, 5ª edição. Já falei aqui várias vezes sobre ele, que é entre os meus vídeos do canal. É um ótimo livro de bancada, né? Pra todo mundo que gosta de carro, gosta de ler sobre mecânica. É legal ter, né? Mas pra mim, ele é um livro abrigatório pra quem é das engenharias, né? Não acho que seja um livro muito interessante pra entusiastas, só quem realmente gosta de ler sobre o assunto e, no fundo, e depois não entender nada. Porque ele, às vezes, acaba jogando de forma muito simples as fórmulas, né? De teóricas desses sistemas. E, às vezes, isso não é tão legal assim pra alguém que não tem esse conhecimento. Então, ele é um livro um pouquinho mais avançado. E aí, a gente tem um curso prático, profissional de mecânica, ele é um pouco antigo, tem termos antigos, isso complica um pouco a leitura, mas, em geral, as explicações são legais, as fotos não são boas, né? Mas vale aí, se você encontrar algum selo por um bom preço, é legal, é legal ter. E é isso. Esses foram os livros utilizados. Eu acho que não tem mais nada o que comentar, né? O que pautar acerca do montão de partida e desse artigo, né? É isso. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dislike, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, confere nossas redes sociais, os links estão todos na descrição, certo? E acabou esse vídeo.